Mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, gente. Em 2016. E mais um bate-papo pra gente trazendo gente boa, gente que a gente gosta, gente que a gente admira pelo trabalho, pela perseverança de fazer as coisas como devem ser bem feitas. E muito bom quando você diz assim, um político sério. Muito bom. Eu ouvi isso, inclusive, num dos programas dessa semana. Eu ouvi de outra pessoa, do prazer que tem de trabalhar com esta pessoa pela seriedade, pela maneira, pela conduta e pelo que está acontecendo na Câmara de Vereadores de Maceió, seu presidente, Kelman Vieira. Tudo bem, Kelman? Tudo bem, Geraldo. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite. Sempre muito bom estar aqui com você. Sempre um prazer muito grande. Obrigado. E dizer que, de fato, a Câmara viveu um momento muito... Agora eu posso dizer quem foi que falou, né? Sim. Eduardo Canuto. Ah, Eduardo é um amigo, um amigo querido, um vereador atuante, mas que 2015 foi um ano muito importante para a Câmara de Maceió. Com certeza. Nós vivenciamos um momento difícil no país, né? Uma falta de credibilidade na classe política, mas a gente tentou, sem sombra de dúvidas, fazer um ano muito produtivo. Perfeito. Foi um ano em que a gente abriu a casa para que a comunidade pudesse debater. Fizemos mais de 60 audiências públicas. Perfeitamente. Nunca na história da Câmara se abriu tanto a Câmara para trazer a população para debater os problemas de Maceió e os temas, muitos temas importantes que geraram muita polêmica. A gente fez audiência pública. Enfim, nós tivemos um ano, os vereadores propondo muitos projetos de leis, indicações. Nós tentamos modernizar uma casa que realmente a estrutura física é muito velha. A gente vive um... Se continua sendo um grande problema ali, né? É um problema sério, mas a gente tinha a consciência também que, apesar do prédio ser muito antigo, mas o momento atual não fazia com que a gente levantasse esse debate de um novo prédio. Mas, sobretudo, também nós precisávamos modernizar os setores. Como eu tinha dito e digo sempre, quando tem oportunidade de prestar contas, o prédio é antigo, mas o funcionamento não pode... Não pode ser antigo. Isso é perfeito. Uma colocação perfeita. Então, a gente, graças a Deus, com a compreensão da mesa diretora, a gente iniciou um processo de modernização da Câmara. Fizemos a licitação de digitalização de todo o processo. Muito bom. Informatizando todos os setores, implementando o processo virtual. Enfim, modernizando todos os setores, porque, afinal de contas, nós temos mais de 230 funcionários efetivos na casa, funcionários efetivos. E hoje, com o ponto eletrônico? Iniciamos o ponto eletrônico, que foi um marco. Sobretudo, também um marco na história da Câmara. Pela primeira vez, o presidente da Câmara de Vereadores, num diálogo franco, sincero com o prefeito, viu todo esse momento, essa crise econômica, que afetou sensivelmente a Prefeitura de Maceió, nosso estado de Alagoas, todos os municípios do país. E a gente, pela primeira vez na história, a Câmara vai trabalhar em 2016 com o orçamento congelado de 2015. Então, era preciso tomar algumas medidas, para que em 2016 não fosse o ano que a gente tivesse dificuldade na questão de pagamento de pessoal. Então, implantamos o ponto eletrônico, fruto de um diálogo com o Ministério Público, que está implantado desde janeiro. Enfim, nós estamos colocando na Câmara algumas medidas administrativas para modernizar a Câmara, mas, sobretudo, também torná-la mais transparente. É, e é engraçado como a busca da transparência, ela vem exatamente paralelamente com a modernização. Que coisa interessante. Quanto mais transparente você faz a administração, mais você tem a oportunidade de modernizá-la, não é? É verdade. Você vê, Geraldo, eu ficava sem entender como é que a Câmara, com 230 funcionários, praticamente só existia uma responsável por cada setor, um funcionário responsável por cada setor. Então, se o cidadão procurasse na Câmara uma lei de 1990, a senhora lá, coitada, teria que passar mais de 10, 15 dias para dar uma informação, porque iria lá manualmente, procurando, lei por lei, procurando ali, e levava dias. Então, a gente ficava, de uma certa forma, até frustrado de ver aquilo, em pleno século XXI, a gente ter essa situação na Câmara. E, graças a Deus, a mesa como um todo viu a necessidade de modernizar. A gente, muito embora alguns entendessem que era para a gente abrir uma discussão de um prédio novo, mas eu sabia que não tinha condições, a Prefeitura passava por um problema sério, nós não tínhamos orçamento suficiente, então eu preferi, com o dinheiro que estava sobrando do custeio, investir na modernização dos setores. Você fez muito bem. A gente está com um processo de modernização e formatização de todos os setores, mas, adiante, quando criar um cenário político melhor, com certeza a gente vai brigar para que a Câmara tenha também um prédio digno para atender as necessidades da Câmara. Na verdade, na minha cabeça, eu acho que devia ser um negócio em conjunto com a Prefeitura e que a Prefeitura criasse um centro administrativo. Eu acho que isso seria o ideal, né? A conjugação de esforços para fazer todos os órgãos e a Câmara Municipal, num determinado, num conjunto, é uma coisa maravilhosa. Sim, já estive com o Prefeito Rui, ele colocava que tem esse projeto do centro administrativo, incluindo o prédio da Câmara. Mas, por conta dessa crise econômica sem precedentes, mas ficou um pouco adiado esse projeto. Mas a gente espera que, mais adiante, a gente possa ver a Câmara de Vereadores dando condições dignas para não só as pessoas que ali trabalham, mas para que a população que vai lá ver o trabalho dos vereadores que possam também desfrutar de um prédio digno para uma Câmara de Vereadores de Maceió. Amigo, uma outra coisa que eu julgo, assim, da melhor transparência foi a decisão que a Câmara tomou em relação ao número de vereadores. Eu queria que você me falasse dessa luta, porque vocês foram muito pressionados ao aumento do número de vagas e por aí vai. É verdade, mas a gente, quando a gente assumiu o nosso mandato em 2013, já, mesmo antes de tomar posse, já existia aquela polêmica do aumento do número de vereadores, que petraram uma ação na Justiça. Mas o vereador Galba, hoje deputado, na época presidente da Câmara, já tinha informado o TRE que o posicionamento da Câmara era para ter 21 vereadores e a gente só fez quando surgiu alguns partidos que foram à Câmara entregar um documento para que a Câmara se pronunciasse a respeito do número de vagas. Então a gente contou com a grande maioria dos vereadores que de logo fizeram um documento atestando que a Câmara não suportaria mais que 21 vereadores e que não existia nenhuma lei que obrigasse a gente a aumentar esse número. Então a gente, para deixar e acabar de vez com qualquer dúvida a esse respeito, a gente fez uma resolução reafirmando que o número de vereadores seria de 21 vereadores. Então foi, agimos de forma rápida, não de forma demagógica, mas o sentimento de os vereadores, a sua grande maioria, lá é uma casa plural, são 21 vereadores, mas o sentimento da maioria é que prevalece. Então a grande maioria assinou um documento e a gente fez uma resolução atestando que a decisão do vereador, hoje deputado Galva Novaes, seria a decisão agora atual desse legislativo, onde reafirmou 21 vereadores. Até porque, Kelman, a lei diz até. Isso. Ela diz até 31. Inclusive a gente sempre tem um debate lá com a vereadora Heloísa, uma pessoa que a gente respeita muito, que ela diz que muitas vezes o pessoal quer fazer do teto o piso. O piso, é. Então se é até, até, então isso é o teto, não o piso. É o teto, exatamente. Eu acho que o bom senso é que tem que prevalecer. Então a nossa resolução foi nesse sentido, a gente mostrando que a Constituição Federal, nossa lei orgânica, ela prevê esse limite, não seria o mínimo, seria o máximo. Então, diante disso, a Câmara, por sua grande maioria dos vereadores, a gente fez uma resolução, onde foi lida em plenário, onde a gente interpretando a Constituição e a lei orgânica, dizendo que realmente não existe nenhuma legislação que obrigue ao aumento do número de vereadores em Maceió. Muito bem. Me diga uma coisa. O que você considera que tenham sido os melhores projetos saídos da Câmara para que o Executivo funcionasse melhor durante esse ano? Olha, Geraldo, a gente apreciou muitos projetos. Eu acho que vereadores, não tenho como dizer de outras legislaturas, mas sem sombra de dúvidas, essa legislatura nossa é uma legislatura muito produtiva. Estou fazendo até um apanhado de o que cada vereador propôs através de projetos de leis, que foram várias proposituras que foram sancionadas pelo prefeito Rui ou mesmo promulgadas pelo presidente da Câmara. Eu me recordo que, quando assumi a presidência, o ano passado, muitos vereadores cobravam projetos de leis que já tinham dois, três anos sem ter sido apreciados pelo Executivo. E eu promulguei mais de 30 projetos, projetos importantes. Mas eu reputo para Maceió, um município tão carente, eu reputo que a mensagem que o prefeito mandou para a Câmara, solicitando que a Câmara desse a permissão para se buscar empréstimos junto aos organismos nacionais e internacionais, eu acho que esse é onde vai ter a verdadeira transformação que Maceió precisa. Porque são projetos estruturantes, para você ter uma ideia, aquela Orla Laguna Nossa, belíssima, onde fruto da mensagem enviada pelo Executivo e que nós... Mas é um trabalho danado. Os vereadores, os vereadores, todos os vereadores, debateram amplamente e aprovaram de forma célebre, porque era preciso percorrer um longo caminho em Brasília. E a gente, em dezembro, recebeu uma notícia que nos deixou muito felizes, que o planejamento, o Ministério do Planejamento, teria aprovado lá em Brasília. E agora o prefeito Rui estará junto ao Senado Federal, tentando fazer com que esse projeto, esse dinheiro seja liberado, até meados de março, abril, para que ainda esse ano de 2016, comece a investir tanto na Orla Laguna, como também o outro empréstimo, que seria saneamento e pavimentação de quase todos os bairros de Maceió terá obras estruturantes. Então, para a gente... Eu queria parar um pouquinho nessa questão da Orla Laguna. Realmente, você tem razão, ela é belíssima. Agora, eu pergunto uma coisa. Ela foi, de uma certa forma, favelizada. Qual é a solução paralela que está para esse povo que está ali? Seria o quê? Também uma reurbanização misturada com construção de casas mais populares ou não? Isso. O projeto prevê tudo isso, geral. Prevê tudo isso. Não é só você retirar aquelas pessoas, mas prever centros de lazer, centro de esporte, de cultura, habitacional. Então, vai ser relocado aquelas pessoas e serão construídas novas residências, serão construídas creches, serão construídas escolas. Então, assim, se de fato esse empréstimo, ele conseguir ser liberado esse ano, Maceiós terá a transformação, se transformará verdadeiramente em canteiro de obras. É, Banco Mundial. E isso, me parece que esse é o comitê andino. Existiu alguns que são empréstimos de organismos nacionais e tem outros de internacionais. Tem do BID, tem do Banco Mundial, tem do CAF. Eu não me recordo bem esse, se era do CAF ou é do BID, mas existem organismos. Tem do BNDES, todos os empréstimos que foram solicitados através da Câmara, sua apreciação e sua aprovação, nós aprovamos no ano passado. Mas, em especial, dois estão mais adiantados, que é este, justamente este da Orla Laguná, e um projeto que leva saneamente a pavimentação em diversos bairros de Maceió. Tem também outro, que vai beneficiar o litoral norte de Maceió, que é um vetor de crescimento. A gente sabe que Maceió cresceu muito e não tem muito para onde crescer, e em região norte... É verdade. Ninguém sabe que Maceió é pequeno. Exato. Então, cresceu muito, estão duas áreas ali, a região norte, a região do Benito Bente, são áreas que apontam como vetor de crescimento. E é preciso fazer um investimento em infraestrutura. E um desses empréstimos é também para que a Prefeitura de Maceió possa investir na região norte. Então, a gente fica muito feliz de ter dado essa contribuição. Foi um debate muito franco, muito aberto com o executivo. O executivo mostrando a necessidade e nós aprovando de forma certa. Então, eu acho que essa foi uma grande contribuição dos vereadores de Maceió. E não esquecer que, quando você fala na L101 Norte, realmente todo o fluxo agora é para lá. Você tem três estradas que vão sair exatamente ali, onde vai ser agora, finalmente vai ser duplicada. Aí já é um trabalho do Governo do Estado, mas está mostrando que é uma parceria com a Prefeitura, sem dúvida alguma. Não tenha dúvida. O Governo do Estado já disse que vai agora fazer essa duplicação e a Prefeitura Municipal investir naquela região. Naquela região que tem que investir. Vou pedir licença para ir aos comerciais. Eu vou ser muito rápido com vocês. Só vou lembrar que ali, naquela região, Riacho Doce, tem o lançamento do Riacho Doce Beach Residence, que são 303 apartamentos, imagine que é uma... 303 apartamentos, todos com vistas para o mar. Todos, sem exceção. Você vê que projeto inteligente, né? Então, vale a pena. Como vale a pena você levar seu carro aqui, na rua Deputado Zelazio, logo depois do Palato, para uma empresa chamada Ecoprime. Ecoprime lava o seu carro com meio litro de água e ele sai que parece que saiu da fábrica. O meu só vai lá. Estamos aqui na Bodega do Sertão, essa coisa maravilhosa que é a Bodega do Sertão, que tem estado lotada. Lotada no almoço. Daqui a pouco no regional, começa a entrar. Você é turista que não acaba mais na cidade, né? Não tem lugar para ninguém. Dá uma maravilha isso aqui. E o Nado, a Reino Nado e a França estão rindo. Com razão, porque eles fizeram um enorme trabalho aqui há 10 anos, eles vêm fazendo esse trabalho, para que a Bodega realmente se constituísse um ícone da cidade em matéria de restaurantes. E é. Como é outro ícone, a minha querida Isabel Pinheiro, o buffet da Isabel Pinheiro, que agora entra no 21º ano de atividade. 21 anos, maioridade absoluta. Quer conhecer mais sobre o gás encanado? Você já sabe. É a loja da Algás Conforto no Passeio Estela Mágica. Lá você vai aprender que gás encanado não é só para fogão. Vai lá. Vai lá aprender. Voltamos já.